Alô meu amigo, você que é cliente Petwood? Pois é, aqui nas lojas Petwood agora você pode contar com o serviço de creche pro seu animalzinho. Você pode deixar o dia todo se divertindo aqui, principalmente no final de semana, sábado até as 18 e domingo até as 13. E ainda, você sabia que você não paga nada por isso? Se você tiver aquele cartãozinho Fidelidade da Petwood? Então, tá esperando o que pra ser cliente Petwood? É a melhor loja de produtos veterinários de Uberlândia e região. Um grande abraço, estamos esperando aqui no Jardim Patrícia.